Olá, amados e queridos irmãos, já quero agradecer por vocês, pastores que vieram de tão longe para homenagear nosso amado e querido pastor Orestes. E eu quero que vocês, nessa tarde, regozijam bem das bênçãos do Senhor Jesus, porque a festa está muito boa, os louvores que foram entoados estão muito bons, e Deus tem o melhor para nos dar. Eu só quero, através dessas pequenas homenagens, que você entendesse um pouco da história do nosso amado pastor Orestes, o que Deus colocou no desejo, Deus colocou no seu coração de estar construindo essas igrejas. Então eu gostaria de dar o título dessa homenagem como o anjo vencedor. E eu quero que você entenda um pouco da história que este homem deixou em nossas vidas, este homem nos colocou a entender o que é realmente fazer a obra de Deus. Assim como Neemias, ele não deu ouvido a Sambalate nem Tobias, mas ele deu ouvido a voz do Senhor Jesus. Pessoas tentaram fazer parar, pessoas tentaram fazer ele terminar, cancelar e não querer fazer mais nada. Mas Deus estava com ele, ele deu ouvido a voz do Senhor Jesus. Então entenda um pouco da história do nosso amado pastor Orestes. Que Deus abençoe a sua vida. A história do nosso amado pastor Orestes. A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse dia festivo para a Igreja de Mauá Quero parabenizar de uma forma muito especial o pastor Orestes Por esse trabalho maravilhoso que ele fez A iniciativa de construir um tempo maior para a honra e glória do nosso Deus Com o pastor da IDEB e de Curitiba principalmente Quero expressar a nossa admiração e o nosso carinho para com ele Pastor Orestes, parabéns! Deus lhe abençoe e continue lhe dando saúde, coragem, força e sabedoria Para continuar fazendo a obra do Senhor A paz do Senhor, pastor Orestes Quero agradecer a Deus pela sua vida E dizer ao Senhor que o Senhor fez uma grande diferença no meu ministério, na minha vida Em um momento que eu estava desanimado O Senhor mandou um obreiro do Senhor Daí de Mauá para Inhumas E nos animou novamente E eu pude perceber que nós não estávamos sozinhos E nós hoje, graças a Deus, graças através do seu ministério também Hoje nós estamos também na frente da obra do Senhor, né? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar vencendo E que muitos obreiros vão sair daí da sua igreja Dessa igreja maravilhosa, né? Com esse tempo maravilhoso que o Senhor vai inaugurar agora Eu tenho certeza que é um mérito do Senhor, né? Que Jesus continue dando força para o Senhor Em nome de Jesus, o Senhor já é mais do que vencedor Um abraço, meu pastor! A paz do Senhor, pastor Orestes O que falar de uma pessoa tão especial Tão pequenininha, mas com um coração tão grande Assim como todos falam no Senhor Tenho só que agradecer ao Senhor Jesus Cristo Por ter colocado pessoas maravilhosas nas nossas vidas O Senhor, a irmã Maria Tem servido de grandes bênçãos para nossas vidas Nós amamos muito vocês Família abençoada Ungida pelo Senhor Jesus Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando o Senhor e o ministério Que Ele possa crescer a cada dia mais e mais Ó, pastor Nós estamos muito, 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 muito felizes Por ter conhecido vocês E por fazer parte da mesma família que vai morar no céu A paz do Senhor Desejamos tudo de bom para vocês Um abraço, meu pastor! Beijo! Paz do Senhor, pastor Orestes E paz do Senhor, a igreja de Mauá Aqui é o pastor Jefferson Quero mandar meu abraço Minhas felicitações Para o pastor Orestes Que está agora nessa prenauguração da igreja em Mauá E quero desejar toda a bênção Sorte, bênção, sucesso Me lembro ainda hoje Como se fosse agora, né? O dia que o pastor foi consagrado pastor E estávamos lá Eu estava lá E nessa nova fase Desejo sucesso Que o Senhor Jesus Cristo abençoe E seja uma grande vitória o ministério do Senhor Com toda a igreja de Mauá Parabéns, Deus abençoe Quero falar um pouco da igreja Dentro do Brasil Como foi fundado aqui nos Três Riachos Através do pastor Orestes E o pastor Héber Que deu uma força E sobre Quando foi fundado No primeiro de julho de 1995 A gente conseguiu A construir Este templo Começou com eu Raimundo E os meus dois irmãos José e Joel E após Veio o pastor Orestes Deu uma força Aí veio o pastor Denival O pastor Denival E deu uma força Também E segundo A minha mãe Que foi uma guerreira Aqui neste local Então por isso Criou a igreja de Deus No Brasil E a palavra A palavra do Senhor Foi Foi Sameada aqui Através do nome E hoje Eu conheço Tenho o conhecimento Da palavra de Deus Através Dos homens de Deus Que veio Esplandir esta palavra Para nós Por isso Eu agradeço O pastor Orestes Mais uma vez E todos Que ajudou Nesta obra Salve a paz Do Senhor Jesus Para todos Agradecendo a Deus Por este momento E a gente serve A Deus Com alegria Pedindo a misericórdia Do Senhor Então estou mandando Este vídeo Uma pequena Homenagem Ao meu irmão Pastor Orestes E ao falar dele A vez me emociona Um pouco Devido A força Que ele tem me dado Não só Como irmão Mas também Como pai Eu fui morar Com ele Eu tinha 11 anos De idade Saí depois De casado E ele sempre Teve esse jeito De ele comigo Carinhoso Muitas vezes Algumas broncas Mas depois O carinho Para Esse bálsamo Para O agradar Eu quero deixar Um versículo Aqui da palavra De Deus Para a meditação Dele Que fala Aqui no Salmo 126 Fala Aquele que leva A preciosa Semente Andando E chorando Voltará Sem dúvida Com alegria Trazendo seus molhos E esses E esses são os molhos Que ele tem Trazido Eu creio Depois de criar Os seus filhos Hoje Pastor É superintendente Nosso aqui Da Bahia Então Nós Chegamos aqui Não tinha igreja Fiquei mais ou menos Quatro anos Sem igreja E no congregado Na zona rural Pastor Raimundo E assim Ele chegou aqui E falou Vamos comprar Um terreno Mas Não tinha dinheiro Mas nós Crendo Num Deus Do impossível E Acabamos Compramos Um terreno Ali Com muita dificuldade Mas assim Foi pago Depois começamos A construção E hoje Nós temos Um templo Agradeço Muito a Deus E segundo Ao meu irmão O pastor Oeste Que tem dado Essa força Eu creio Que todos Oraram Todos pediram Todos agradeceram A Deus Mas esse carro Forte Nesse braço Forte Depois da ajuda De Deus Assim foi dele Então Nessa tarde Eu estou aqui Na minha casa Passei o dia Descansando um pouquinho Então Então Eu mando Né Esse vídeo Para vocês Aí Também Todos os irmãos Da igreja E a família Né Do pastor Oeste Em geral Que assim Eles têm Me abraçado Né E Quando eu vou Para ir Me acolhem Com muito amor Então Que Deus Abençoe Vocês Né E aqui Fica o meu Forte abraço Para o meu irmão E também Né De coração Meu pai Que Deus Abençoe Amém A paz do Senhor Querido Pastor Orestes A paz do Senhor Querido A igreja Irmão A Chegou o dia Da inauguração Nós temos que dar Toda a honra Toda a glória O Senhor Jesus Senhor da igreja A ele A ele Toda a honra Toda a glória Também Quero agradecer O trabalho Do pastor Orestes E a visão Jamais Eu pensava Jamais Eu iria pensar Que Ia nascer Uma igreja Tão grande Uma igreja Tão pequenininha É a melhor Maior 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 Templo Da nossa igreja Agora em São Paulo Para todos os amados Irmãos Que trabalharam Irmãs Irmãos Aqueles que contribuíram Aqueles que se reforçaram Fazendo a obra Trabalho Brasal A outros que Doaram Material Deus abençoe A obra do Senhor Cresce Por causa de vocês Meus heróis anólogos Vocês são campeões E que Deus possa abençoar Este dia De uma maneira Muito especial É dia de festa Deus abençoe Paz do Senhor A todos Os irmãos Brasileiros Gente bonita Maravilhosa Excelente Especial Filhos de Deus Escolhidos Por Deus Saudações De Conyers Nos Estados Unidos Eu quero tomar Essa oportunidade Para Parabenizar Principalmente O nosso querido Estimado Pastor Orestes E toda a igreja E congregação Da igreja de Deus Em Mauá Na ocasião Da dedicação Do novo templo Que os irmãos Todos vocês Têm construído Para a glória De Deus Olha aqui A linda bandeira Brasileira Que está No meu escritório Queria ler Um versículo Da Bíblia Sagrada Diz-se No livro de Salmos Capítulo 127 E versículo 1 Seu Senhor Não edificar A casa Em vão Trabalham Os que A edificam Assim que Sabemos que Apesar que Esse trabalho Esse projeto Foi O resultado De muito Esforço E mão de obra Dos irmãos Da igreja Em Mauá Participação Talvez De outros Também sabemos Que É um projeto Feito Em colaboração Com O nosso Senhor E cooperação De Deus Porque não Conseguimos Fazer nada Sem a ajuda Dele Sei que tem Tido talvez Muitos Providências E milagres Que Deus tem Feito Para que Esse projeto Seja Cumprido E um sucesso Minha oração É que Nos anos Que vem Esse templo Vai ser um lugar De transformação De muitas Almas E Muitas Bençãos Derramadas E Muitos Milagres Operados Pela mão De Deus O Espírito De Deus Aqui também No escritório Eu tenho Uma foto Do meu querido Pai O Missionário Juan Alvear Que era O Fundador E O Pai Da obra A Igreja De Deus No Brasil Eu tenho Muita Certeza Que se Ele Estivesse Vivo Hoje Teria Muito Orgulho No Bom Excelente Trabalho Que vocês Têm Feito Então Como Presidente De Honra No lugar Dele Eu quero Mais uma Vez Dizer Parabéns Deus Abençoe Não tenho Visto Ainda O Templo Mas Se Deus Quiser Um Dia Logo Eu Vou Estar Lá Compartilhando Confraternizando Com vocês Talvez Até Ministrando A palavra Nesse Lindo Edifício Deus Abençoe Todos Vocês Um Grande Aplauso De Nós Aqui Nos Estados Unidos Amém Aplausos 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 Obrigado.